Ô tio Chico, outra coisa também, eu tava pensando aqui com os meus botões, eu sei que você ainda gosta de criar coisas, suposições, né? Não, gosto, gosto. Mas vamos abrir um relato aqui na questão, pra uma linha de pensamento. Tá. Não sei se... Pode, bora. Eu gosto. Vamos lá. Vamos especular. Eu tava pensando aqui, suponhamos, suponhamos, né, que a Hero estivesse aqui no nosso país, né, a Bajad também já está aí com fábrica e tudo, suponhamos que a Hero estivesse com fábrica também e tivesse várias concessionárias, não do tamanho da Honda, mas que conseguisse ter concessionárias espalhadas no Brasil todo. Tanto ela quanto a Bajad, né, e vamos colocar também aí a Suzuki. A Suzuki também já tem bastante loja por aí, mas tivesse mais loja. E essas fábricas, tanto a Bajad quanto a Hero e a Suzuki, com as motos da Raul Jr. ou a própria Suzuki, com as motos de baixa cilindrada. Eu tô montando esse cenário de baixa cilindrada. Que as motos de 135, 150, 160. Será que, tio Chico, daqui mais uma projeção aqui, uns 10 anos, o mercado da Honda não ia cair bastante? Não cair pros 40%, uns 30%. É um cenário, assim, que eu imagino, que eu imagino daqui uns 10 anos, com essas três marcas que eu te falei, mas com marcas, com motos de baixa cilindrada. Pra competir com o Titã, motor de plástico, com a brosta, o que você acha, seu tipo, dessa projeção? Eu conheço a suposição. Porque hoje, eu tava vendo uma matéria, uma outra matéria aqui, de outros coleguinhas aí de YouTube, que é parceiro seus aí, que a Bajade, a Dominar 400, foi a moto mais vendida. E foi o Boris Tellman, aqui, né, de BH, né, que fez essa matéria. Que é a moto que tá sendo mais vendida, então ela tá sendo a queridinha. Imagina se fossem as motos de baixa cilindrada da Bajade, com tanto de concessionária próximo, igual a Honda, como é que seria esse cenário aqui? Beleza? No mais aí, valeu, obrigado, boa noite, vamos que vamos. Eu não sei se eu vou conseguir ver a live, eu tô trabalhando, e se eu não assistir hoje, eu assistir amanhã, é gravado aí. Valeu aí, obrigado. Um beijo, viu, Rony, deixa eu só te falar aqui, deixa eu só pegar alguns dados, pra gente poder entender essa projeção sua, pra eu poder mostrar aqui dados, deixa eu só, é porque rápido aqui na internet, aqui ao vivo, eu tenho algumas limitações, tá bom? Porque se eu tivesse num vídeo aqui, gravado, eu podia pegar os dados, abrir a tela, como eu tô aqui ao vivo, e é tudo de bate-pronto, eu tenho que responder isso o mais rápido possível, né? Então, enquanto vocês estão falando, eu tô correndo aqui pra... Vocês ouviram esse barulho? Isso aqui é um barulho de avião, é o freio aerodinâmico de um avião, parece uma baleia, uuuuh, é o freio de um avião. Quando ele puxa lá o freio aerodinâmico, rapaz, é um barulho da zorra. Mas tá bom, ó, deixa eu achar aqui, pra vocês entenderem, quando foi que a Honda tinha 80% de mercado? Eu vou pedir muita licença, tá bom? E vamos colocar aqui uma projeção. A Honda hoje, ela tem 72% de mercado, beleza? 72%, vamos arredondar, 72,4% do mercado. 47, né? Em 2015, ela tinha 80%. Tá bom? Eu achei uma matéria aqui do G1, e uma matéria também do Infomoney, que diz que a Honda, ela é líder de mercado com share, né? Uma fatia de mercado acima de 80%. E aqui eu tô pegando a informação muito rápida, tá bom? Mas são informações seguras, de fontes seguras. Mas o ideal é ir lá no site da Fena Bravi, quem quiser, quem tiver curiosidade, olha pra entender até quando a Honda, até que momento a Honda tinha 80% de mercado e quando foi que ela começou a perder. Então vamos deduzir aqui, e eu preciso deixar muito claro pra vocês, com muito respeito, muita responsabilidade, que eu tô aqui ao vivo e eu não tenho como pegar aqui agora. Porque o Chico, se você entrava no site da Fena Bravi, ia demorar muito. Então vamos deduzir aqui, que até 2015, tá bom? Pode ser que até 2017, 2018, a Honda ainda detinha de 80% do mercado. Vamos criar aqui uma situação que, em 10 anos, a Honda perdeu, 10 anos atrás, a Honda tinha 80% do mercado, certo? E hoje ela perdeu 8%, tinha 80% do mercado e hoje ela perdeu 8%. Nos últimos 10 anos, ela perdeu 8% do mercado. Gente, eu tô aqui sem visualizar qual foi o ponto de partida. Quem quiser, depois coloca nos comentários. Até onde a Honda tinha 80% do mercado? Pode ter sido 2015, 16, 17, 18, 20? Posso estar extremamente errado. Mas vamos criar aqui um cenário muito hipotético, tá bom? Pra vocês verem o tamanho da Honda. E o quanto não funciona bem assim. Tipo, 10 anos a Honda perder, ir pra 50% do mercado. Perder 20%, perder 20% nos próximos 10 anos, não dá certo, não funciona. Ela perdeu 8% em menos de 10 anos. Tio Chico, é factível, dá certo? Sim, pode dar certo. Mas isso é muito difícil porque depende de muitas empresas virem pra cá pro Brasil, de muitas empresas botarem muito dinheiro. Tudo bem que se a gente fizer a conta aqui, 8%, em 10 anos, em 20 anos, desculpa, em mais 10 anos a Honda vai perder aí uma bela de uma fatia. Ela vai pra 60 e poucos, ela vai pra... Mas ainda assim não são 50%. Então tem que trabalhar muito, tem que vir com muita empresa pra cima, tem que enterrar muito dinheiro. É possível, Tio Chico? Eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil. Em 10 anos, a Honda perder 20% de mercado. É muito difícil, gente. Pra isso acontecer, a Bajad, ela teria que espalhar pelo menos metade do que a Honda tem de concessionária. Acho que passou de 1.200 concessionários. A Bajad, ela teria que ter metade disso, pelo menos. Pra começar a brincadeira. Ela tinha que ter metade. E a suposta vinda da Hero teria que também, em... Presta atenção. Em 10 anos, ela teria que colocar metade também. Pra as duas poderem bater a Honda, em quantidade de concessionários. Vocês entendem? A conta... Ah, mas e as outras? Gente, todas as outras marcas equivalem a menos de 10% do mercado. Todas as outras. Honda e Yamaha juntas, são mais de 90%. Eu já peguei, mostrei um gráfico pizza pra galera entender. Mas, infelizmente, a galera não entende. Rony também não entende. E é difícil explicar isso. Tem que desenhar mesmo pra galera poder entender a esperança. Porque ficam nutrindo essa esperança. Aí, quando eu faço uma crítica dessa pra botar vocês com o pé no chão, vocês acham que eu sou pago pela Honda. Eu sou fanboy da Honda. Eu sou comedor de asa de frango. Não é, não. É porque... Difícil você mostrar um fato pra uma pessoa que quer negar. Que quer ficar botando a mão lá. Porque, por mais, Rony, que você fique dizendo... Não, vamos supor... Tem que ter pé no chão, pô. Não adianta eu ficar acreditando em frase dessa galera aí que fica falando pra poder lhe dar like. Pra você dar like, assistir. Bota o pé no chão, pô. A Honda é gigante. A gente quer que a Honda perca mercado? Com certeza eu quero. Eu quero que ela perca mercado. Não quero que ela vá embora. Eu quero que ela vá pra 30% de mercado só. Que é muito. Entendeu? Já de início de conversa. Pra mim, a Honda estaria legal aqui no Brasil com 30% de mercado. Estaria lindo. A Honda ia estar correndo atrás. 30% de mercado. Putz. E o resto bem distribuído. 70% distribuído entre as marcas. Seria legal. E olha que 30% é muito, viu? Só pra vocês terem ideia. A Hero, lá na Índia, ela tem menos de 30%. E a Honda está em segundo lugar. Ou seja, a Honda tem menos de 30% lá na Índia. Está em segunda posição. Sendo que a primeira tem menos de 30%. Que é a Hero. Então, pra Honda perder os 70% de mercado e cair pra 50%, são muito mais de 10 anos. São 20 anos. No mínimo, 30 anos. E com muito dinheiro sendo aplicado. Então, a Hero, ela precisa que nesses 10 anos, que é pouco, ela precisa abrir metade das concessionárias da Honda. E a Bajad precisa abrir metade das concessionárias da Honda. Será que eles querem? Será que eles têm vontade? A vontade é isso aqui. É dinheiro. Dinheiro pra investir no Brasil. A Bajad mostrou que quer botar dinheiro no Brasil. Mas será que ela tá afim de abrir 500 concessionários? 600 concessionários, no caso? Será que ela tá afim em 10 anos? Aí vai ter gente dizendo, vai sim, vai. Tudo bem, pode ser que abra. Tá certo. Mas é um plano de negócio que é muito complicado, de acordo com a economia do país. Por isso que as coisas, elas não funcionam muito bem, de acordo com a imaginação de vocês, de bambu luar ou do mundo de Bob. A economia hoje e a realidade global é muito diferente dos anos 70, dos anos 80, 90, início dos anos 2000, que era o período mais fértil da globalização. Hoje nós temos uma desglobalização, uma recessão global possível. Nós temos um problema econômico severo, crônico e que dura mais de uma década e que empresários, eles preferem deixar o dinheiro aplicado, fora do país de preferência, do que gastar o dinheiro colocando aqui, enterrando o dinheiro e gastando o dinheiro empreendendo no Brasil. Não vale a pena empreender no Brasil. Um funcionário equivale a três. O CLT de um funcionário equivale a três contratações. Então, se não tivesse a CLT... Tio Chico, você é contra a CLT. Isso aí é uma outra história. Depois a gente conversa sobre isso. A galera aí que fica... É, tá errado, Tio Chico. Você é um... Você é um liberalóide. Tá bom. Fica aí, amiguinho. Pode chorar. Fala com o meu cotovelo aqui. Fala com a professora do Chalibão. Continua aí. Então, o fato é o seguinte. O cara que tem dinheiro, que ele pode abrir uma concessionária, botar cinco milhões, três milhões numa concessionária, porque é caro, e contratar é caro, ele vai pegar esse dinheirinho lindo que ele tem e ele vai botar numa empresa lá fora. Tá dando mais dinheiro pra ele. Cinco milhões aplicado lá fora é muita grana que ele ganha. Então, por que que o cara que tem cinco milhões, ele vai ser um idiota de gastar abrindo uma concessionária Bajad ou Hiro ou Honda no Brasil? Eu, com cinco milhões, eu não faria isso. Cinco milhões, meu dinheiro tava lá fora, aplicado em dólar. Lá fora. É isso que eu faria com esse dinheiro. Então, pensem nisso. No Brasil, não vale a pena. Não tá valendo a pena. É simples. Não vale a pena empreender no Brasil. Aí você pensa, o que é que o indiano, o que é que o chinês, o que é que o indiano da Hiro, o indiano da Bajad, o chinês de outras marcas que vocês estão doidos pra vir, que venham pra cá, o que ele pensa? Ele vai fazer o mesmo pensamento, pô. Você acha que ele vai abrir 500 concessionários? Onde é que ele vai achar 500 doidos? São 500 malucos. 500 empresários. 500 doidos com 3 milhões, 5 milhões pra torrar aqui no Brasil. Sendo que a rentabilidade é baixa, é caro ter funcionário, imposto alto, a rentabilidade não é garantida, não tem garantia nenhuma, nem estabilidade econômica, muito menos segurança jurídica. Tio Chico, você está contra a política. Não, eu tô falando um fato. Não tem ideologia aqui. Tem um fato. É um fato. A gente está falando até de economia aqui. O problema é que a gente, vocês aqui, aqui no meu canal, vocês ouvem esse tipo de coisa que poucas pessoas querem ouvir. Tipo, esse cara vai falar de economia de novo, vai falar de política, putz, putz, putz. Não é, cara, mas eu tô puxando vocês pra realidade que a maioria das pessoas, tipo adesivos cabriocárquicos, acabou que você vai lá no canal e ele vai falar, poxa, esse adesivo é lindo. Olha o adesivo, gente. Aí ele vai fazer você olhar pro adesivo. Mas na hora de olhar pro freio a tambor, ou pra olhar pro motor, ou pra olhar pro acabamento, ou pra olhar pro preço. E eu não tô falando de uma pessoa não, tô falando de vários. Ele não vai falar isso. Por quê? Porque ele quer que você olhe pra coisa mais inútil, a coisa mais desnecessária. Aqui não. Eu quero que você veja o big picture, o macro. O que é o macro? É você entender que simplesmente a Hero vir pra cá, ela vai ter que achar 500 doido. Eu tô fazendo com a mão assim pra você entender que é muita gente. 500 malucos que vão botar 2, 3, 5 milhões na concessionária dizendo que ele não sabe se ele vai ter rentabilidade. Pô, quem é doido? Acabou que tem 5 milhões, 3 milhões, ele vai botar lá fora agora que tá dando rentabilidade nos Estados Unidos. Taxa de juros lá na Casa do Baralho. Por isso que você não vê um monte de concessionária sendo aberta. Por isso, galera. Esse é o problema do nosso país. Empreender aqui é muito difícil. E ainda tem trouxa dizendo que o empresário é malvadão. Então, Rony, por essas e outras, não vai rolar. Não vai rolar. E outra, por último, a própria Bajad, ela implantou a fábrica agora. Certo? Só pra destruir mais ainda o coração. Eu sou destruidor de sonhos. E eu vou acabar ficando com essa pecha mesmo que eu adoro, inclusive, ser destruidor de sonhos. o destruidor do seu sonho. A Bajad acabou de implantar uma fábrica. Agora, em 2024, segundo semestre de 2024. Sabe quando é que essa fábrica vai estar 100% redondinha, funcionando, operando 100% a todo vapor? 2029.2. Segundo semestre de 2029. Quase 2030. Não, tio Chico, você tá viajando. Não, já estão... Vai ter sempre um idiota, bebedor de água do Ganges, Bajad Lover, que vai escrever aqui. Não, tio Chico, já estão... Vai. Confia. Não, tio Chico, já estão... Já tem esteira. Já estão montando a Bajad de Dominar 400. Já estão montando, tio Chico, você é um leviano. Ai, putz. eu estou falando a todo vapor, sem problemas, todo vapor, 100%, fabricando toda, toda a quantidade de motos que eles podem fabricar, 100%, sem problemas, sem erro, tudo funcionando, como a Honda. A Honda tem 50 anos, a Yamaha tem 50 anos. A linha de montagem deles funciona há 50 anos. Bajad, não. Então, é difícil explicar para esse povo, mas eu sou paciente. tanto que eu não estou, estou aqui falando de boas. Não estou nervoso, estou calminho. E aí, 2029, Bajad do Brasil vai estar operando 100%. São 5 anos. Conversa com um engenheiro de produção aí. São 5 anos para uma fábrica estar redondinha, mas não... Ainda assim, o engenheiro de produção pode dizer para mim assim, você está errado, tio Chico, não são 5 não, é mais. E ainda digo, por isso que eu peço licença aos engenheiros de produção, porque eu estou dando 5 anos, mas pode ser muito pouco. Então, como se a Bajad agora, 2024.2, acabou de botar a fábrica? Como é que daqui para 2029, os caras vão estar agora, com a força total máxima, produzindo as 20 mil, 50 mil motos que eles querem? Como é que isso vai destruir a Honda? Ah, mas vai ter a Hero. Tá, aí a Hero, vamos supor. Vamos supor. A Hero vai chegar no ano que vem, mas não vai chegar com fábrica, porque a Bajad chegou no ano passado, depois de um ano e meio botou fábrica. Será que a Hero vai ter a mesma gana, faca no dente com a Bajad? Vamos supor que sim. Então, vamos supor que a Hero chegue no ano que vem, em 2026.2, coloque sua fábrica. Mesmo esquema. 2030.2, a Bajad vai estar vai estar joinha. 2031.2, a Bajad vai estar joinha. A Bajad, não, a Hero vai estar joinha. Lá, mandando brasa, porque só em 2026.2 que a Hero vai poder iniciar seu processo de fábrica. Supostamente. Então, em 2031.2, a Hero vai estar 100% operando. E a Bajad e a Hero, lembre-se que tem que achar 500 doido, 600, eu falei 500, não, 600 doido para poder pegar 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões para enterrar numa concessionária, contratar gente, tal. Empreendendo é fácil. Vocês entendem que é muito mais difícil do que vocês imaginam? Eu não queria estar na pele barrigudinha lá do seu Valdir com Y. Hein, seu Valdir, eu não queria estar na sua pele. O senhor ganha bem, mas eu não queria estar na sua pele, nem a pau. Eu não queria estar na pele do senhor Patini. Eu não. Tá doido? Esses caras têm muita dor de cabeça. Esses cabotos têm muito trabalho e envelhecem mais cedo. Eu tô aqui, bonito, nem cabelo branco eu tenho ainda. Só a barba que tá começando a ficar branquinha. Mas eu continuo com a minha cutis bela e jovial. Você tá doido? Eu vou levantar de uma dor você precisa O que vai fazer? O que vai fazer? Eu não estou chegando. Eu não vou mentir. Me divirto com você sim. Mas não, não, não quero ser seu amigo. Eu trago notícias de longe. Não ouço o sussurro do outro lado do mundo. Mas seu coração é se vou machucar. Sou um exagero do apocalipse. Um cavaleiro das verdadeiras notícias. Essa mesmo que você tem medo. A vida dura, não se iluda. Você consegue piorar. Mas cuidado para o cavaleiro das verdadeiras notícias. Não te perca. Você pode pagar. Você pode manter. Você precisa agora. Cuidado com sua pergunta. O cavaleiro das notícias verdadeiras pode machucar. Não, não vou mentir. Me divirto com você sim. Mas não, 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 não quero ser seu amigo. Não trago notícias de longe. Não ouço o sussurro do outro lado do mundo. Mas seu coração é se vou machucar. É se vou machucar. Sou um exagero do apocalipse. O cavaleiro das verdadeiras notícias. Se essa mesmo que você tem medo. A vida dura, não se iluda. Você muda. Você consegue piorar. Mas cuidado para o cavaleiro das verdadeiras notícias. Não te perca. Pega. Você pode pagar. Você pode manter. Você precisa agora. Cuidado com sua pergunta. O cavaleiro das verdadeiras notícias. Não te perca. De uma choca.